A ingressão do Banco do Brasil, o menor apetriz, porém sua paixão sempre foi a música e percussão. A banda Mauro César da Escola Nessos Virões foi reestruturada e ampliada em 2023 na gestão do prefeito Manuca, do secretário Alisson Bocidonio e do gestor de escola Alisson Música 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 Vamos receber agora o Pelotão 5 da Escola de Referência e Instituto Ametor do Quilomola, José Papereira de Almeida 5 Mata Filho. Território Quilomola do Jorotano, a minha conferência de modalidades de ensino, educação infantil, anos iniciais de educação dos jovens e adultos, veja que ele como gestou o professor Fanny Renaud de Amaral. . 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 Bom Bom Obrigamos A banda Marcial Da escola Preuza Cuverde Aplausos para você a beleza Aplausos Banda Marcial Da escola Preuza Cuverde Banda Marcial Preuza Cuverde Banda Marcial Banda Marcial Banda Marcial Banda Marcial Aplausos O que é? 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 O que é?